Oi, meu nome é Tracy e esse foi meu projeto PIBIC orientado pela professora Alicia Reine do Instituto de Letras. Essa pesquisa está na área da linguística textual e tem como título o texto como evento semiótico. Essa área da linguística procura entender e definir a constituição de um texto. Esses são os objetivos gerais da nossa pesquisa e a partir do conceito de texto renovado que a gente apresentou, tentamos também conceituar o que seria a coerência textual. Essa é a nossa metodologia e a questão que apresentamos para tentar desenvolver a pesquisa. O nosso corpus é composto apenas de uma tirinha do cartunista André Dahmer e escolhemos essa tirinha porque ela apresenta não só os elementos verbais como os não verbais e que se mostram indispensáveis para a compreensão total do sentido da tirinha. Essa foi nossa tirinha analisada e realizando a leitura dela podemos concluir que além dos elementos verbais aqui são importantes para a compreensão da tirinha, também foi indispensável para o entendimento completo da tirinha a consideração dos elementos não verbais as imagens e desenhos que a constituem. É por isso que Heine vai sugerir que o texto seja concebido como evento dialógico, semiótico, falado, escrito, abarcando não somente o signo verbal, mas também os demais signos do seio social. A fase baquitiniana da linguística textual é uma sugestão da professora Alicia Heine para ajudar a linguística textual a ampliar e enriquecer o seu conceito de texto, abarcando também os signos não verbais. Obrigado. Obrigado.